A rede inveja comeu, foi fogo, foi... Cadê o Gatê? Lá em casa tinha uma cadeira rústica. Lá vem ele lá. Tá ouvindo? Bota a mão pela mão. Lá em casa tinha uma cadeira rústica que era da... Escuta, que era do fazendeiro. Tinha escrita e tudo. E cabazes, menina não botou para levar para a roça. Deve ter se acabado. De madeira. Uma cadeira rústica mesmo, bem rústica mesmo, da madeira preta. Ô, tem que zelar, mulher. Cadê? Cadê o gato? Olha, gente. Olha como um chão maravilhoso. Niquequera passando o rabo no rosto de quequera, doura. Se quiser criar cachorro, tem que ter essa caminha, ó. Olha, gente, que linda. Miau. Antônio disse que a língua dele parece uma unha. Gente, que linda. Ele ficou tipo em pé querendo entrar aqui na web. Bora-se na boca. Tu quer entrar? Oh, meu Deus. Bora-se na befe. Tu gostou da... Eu sei, você está me chamando de Zabé. É de Zabé. De Zabé. De Zabé, Zabé. Ah, Zabé. Pensei que era Zabé que chabela. Não. Porque eu digo tchau e passo mais meia hora fazendo vlog. Gente, eu quero agradecer a vocês pelos meus mil e 363 inscritos. Vocês sabem que vocês são meus diamantes, minhas pepitas, minhas pedras preciosas, meus amores, que me... Que vai e desce, me deixa feliz, alimenta meu ego. Fico toda satisfeita e grata por cada um de vocês que chega, tá? Você tá linda, Zabé. Você não tem como, gente linda, ficar feia. Mas nem querendo, né, pessoal? E é isso, pessoal. Estou aqui invadir a casa da minha cunhada. Ela não está aqui, mas daí eu tô por aqui curtindo as flores dela, a rede dela. E é isso, conteúdo bom, natureza viva e quequeda cheia de amor e gratidão pra vocês, tá bom? Cheiro. Ah, toda hora eu vou falar do meu anel, né? Agora eu quero um com a pedra azul e quero um com a pedra vermelha de paixão e azul de diamante, de brilhante, de pessoas assim, radicais, que nem eu. Igual o Antônio, ó, de azul, né, Zabé? Deixa eu ver se ele é um anel bolo doido. Bora, garoto. É hora de dar tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.